Fred Silva Muitas vezes falei pra você Que eu não te amo mais Agora você vem dizer A mim tanto faz Eu vou mudar de cidade Ver se não liga pra mim Agora tem um novo amor Tem que ser assim Por favor vê se não me procura Porque vou te bloquear O tempo que vivi com você Não quero nem lembrar Duas horas da manhã Estou na estrada Pensando no meu novo amor Na madrugada Duas horas da manhã Estou na estrada Pensando no meu novo amor Na madrugada Por favor vê se não me procura Porque vou te bloquear O tempo que vivi com você Não quero nem lembrar Duas horas da manhã Estou na estrada Pensando no meu novo amor Na madrugada Duas horas da manhã Estou na estrada Pensando no meu novo amor Pensando no meu novo amor Na madrugada Estou na estrada Estou na isla Estou na estrada Obrigado.